Música Uma decisão da Justiça Federal assegura a continuidade dos serviços da empresa Potássio do Brasil para a exploração da silvinita no município de Altazes. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado doutor Jorge Lins, a extração do minério vai fortalecer a economia local. De acordo com o deputado doutor Jorge Lins, desde 2015, um processo na Justiça Federal questionava a competência da emissão da licença ambiental para os trabalhos de pesquisa da empresa Potássio do Brasil na exploração da silvinita em Altazes. Segundo o parlamentar, o Ministério Público Federal afirmava que o dever de emitir a licença era do Ibama e não do IPAM. Essas questões de fato vêm atrasando o desenvolvimento econômico da região por conta da não exploração do potássio. Nós tivemos recentemente um avanço importante quando os indígenas da etnia dos Mura entregaram formalmente a ata da Assembleia, ou seja, vendo o consenso por parte da etnia de que a exploração do potássio pudesse acontecer. Nesta semana, a Justiça Federal decidiu que a licença emitida pelo Instituto Ambiental de Proteção do Amazonas é válida e com isso os trabalhos de pesquisa para a exploração do potássio em Altazes terão continuidade. O município possui uma das maiores jazidas de minério do mundo com mais de 170 milhões de toneladas. Hoje nós somos um dos principais importadores e passaremos a ser um dos principais exportadores porque só em Altazes nós temos uma reserva de silvinita que com certeza vai permitir a exploração de aproximadamente 2,2 milhões de toneladas de potássio por ano. Então, isso aí é um avanço importante. A gente está falando de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico e quando a gente fala nisso, a gente fala de geração de emprego e renda, fomento à nossa economia. O deputado Sinésio Campos, defensor na Assembleia Legislativa da Exploração da Silvinita, afirmou que sem a extração do minério no Amazonas, todo o Brasil pode ser prejudicado na produção de alimentos. O único país que não está em guerra, que também exporta para o Brasil, é o Canadá. A preocupação é que não explorando esse potássio pode causar, no futuro bem próximo, a inviabilização de todo o agronegócio e agricultura familiar, tendo em vista que sem o potássio não temos a produção de alimentos no nosso país e no nosso estado.